O ginásio é do Brasil, que já fez bonito, já conquistou um ouro na competição de ontem, está muito focado. O André vai ser apresentado agora oficialmente, só aguarda o final verde para se apresentar no solo. A gente vai ser um sal do Brasil. O atleta do Pieros, a mãe é a dona Margaria, a família dele está presente, prestigiante. Lá vai ele! Agora representando o país do Brasil! Primeira sequência acrobática. Mandou muito bem, um duplo mortal com dupla pirueta, alto grau de dificuldade. E aí ele segue com uma pirueta e meia, bate mortal, é uma conexão. O mortal e meio chegando ao rolamento, pequeno desequilíbrio ali para trás na chegada, falta um pouquinho de altura. Aí ele completa a série com movimentos de solo. São requisitos obrigatórios do código. Na composição ele tem que fazer a força, equilíbrio. A altura dele é impressionante, é onde ele vai o alcance. Ele sobe muito, é muito forte. Dupla pirueta e meia, seguida de mortal com pirueta. Vai terminando a sua série o Ângelo Assunção. Muita expectativa agora para essa acrobacia. É um duplo triste, grupado e conseguiu finalizar, sem grandes erros de ginástica brasileira. Ângelo Assunção, do Brasil sendo ovacionado. Primeira pele em São Paulo. Você acompanha com a gente em todo o Brasil. Momento especial na ginástica brasileira. De novo a apresentação de ontem do medalhista de ouro no salto. Agora se apresentando também no solo. A nota dele de eliminatória, para a gente servir como parâmetro base, foi de 14.9. Se ele repetir essa nota, ele vira líder provisório. É verdade, faltando cinco atletas ainda. É verdade. O Ângelo, ele poderia ter caprichado um pouquinho mais nas aterrissagens. Ele não foi muito firme, muito cravado. Ele teve alguns erros de execução. Perna um pouquinho flexionada nesse movimento que chama russas. Mas olha, o potencial que esse menino tem aí para crescer, melhorando, ajustando uns detalhezinhos, sai de baixo. Ele é muito forte. 18 anos de idade apenas, né? Conseguiu sua primeira medalha. Medalha de ouro, hein? Medalha ontem no salto. Veja o puro alcance. A imagem mais lenta, né? Fica ainda mais impressionante. 14.9. Ele repete a nota das eliminatórias. E com essa nota, a gente tem acesso aqui ao monitor na internet, né? Acompanhando a divulgação das notas, dos árbitros que na sequência vão para a sua televisão. 14.9. Agora, na verdade, a nota é corrigida. 14.5. Ela está ansiosa aqui por uma boa nota que foi acompanhar a nota parcial. Ele vai para 14.5 isso. Ele ficaria na segunda colocação. É verdade. Olha aí, por exemplo, você viu, né? Aquele passinho ali para trás. A nota de execução vale 10 pontos. E se o atleta comete algum erro, vai ficar desconto nesses 10. A dificuldade foi bem alta, né? 6.5. Mas como você falou, né, André? A execução de 8, né?